Vinde benditos de meu Pai, para o lugar que por para vós foi preparado desde o começo do mundo. Essa palavra de Jesus no Evangelho, Evangelho do fim, Evangelho do grande julgamento, Evangelho da grande recompensa, da grande entrada na festa da vida eterna. Essas palavras se cumprem, quando da morte de todo fiel cristão. E é por isso que damos graças a Deus neste momento, em que a igreja, a família de Deus, mais uma vez oferta o seu filho. Dom José Dote de Oliveira, filho desta igreja de Guatu, que aqui também recebeu o chamado de Deus para o ministério sacerdotal, foi ordenado sacerdote, viveu sua missão com generosidade, com dedicação, feito bispo desta igreja, segundo bispo desta igreja, e dedicando com todas as suas forças e seus sonhos, a vida pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, nesta igreja. Sonhos de um artista, sonhos de um poeta, sonhos de um pastor. fazer a igreja, fazer a igreja, a família de Deus, bela, fazer a igreja, a família de Deus, unida, fazer a igreja, a família de Deus, verdadeiramente, família de Deus. Nós damos graças a Deus, porque este servo bom, hoje ouve de Jesus aquela palavra que é para a eternidade, venha bendito do meu Pai, venha para o lugar que te foi preparado, desde a criação do mundo, porque é assim que Jesus nos dá, a participação na sua ressurreição, na vida eterna. E é o amor, o amor de Deus, plantado no coração, que o torna cristão, que o torna sacerdote, que o torna pastor da igreja, doado na sua vida, que faz com que ele possa escutar de Jesus essa palavra. O que? Porque o Senhor teve fome, teve sede, estava nu, estava doente, não tinha onde morar. O Senhor estava preso com muitas cadeias, e Ele, como instrumento de Deus, generoso na doação, foi instrumento de Deus, para saciar, para alimentar, para vestir, para acolher, para curar, para visitar. Para fazer a Jesus, em cada irmão, aquilo que faz com que o amor de Deus se torne a moeda para a felicidade eterna dos filhos e filhas de Deus. É por isso que, hoje nós sentimos, mas nos alegramos, sentimos, porque é a face terrena que nós enxergamos agora. A face terrena é de despedida, a face terrena é de decomposição, a face terrena parece um fim, mas é mais do que isso. A face celeste é um grão de trigo que cai na terra, se descompõe para surgir uma vida nova e transformada. É assim a ressurreição dos filhos e filhas de Deus. É assim que nós entregamos a uma terra, a terra de onde vem nosso corpo material. Aquele que deixa o convívio da história, do tempo que nós vivemos, mas se abre aquilo que acontece no céu. E no céu a família de Deus se reúne, no céu a morte não existe mais, no céu a mortalha que cobre o mundo inteiro, Deus já tirou, e ele faz festa, festa rica, festa saborosa, festa sem fim. E é por isso que nós fazemos ação de graças, eucaristia. Porque em Jesus morto sim, essa é a feição da terra, mas ressuscitado é a vida do céu que nós nos unimos com aquele que agora já está no destino para o qual a comunhão com Jesus quer levar todos os filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, demos graças, demos graças a Deus por tudo que Ele, com tanto amor e misericórdia, realizou em José, no batismo em José, na ordenação Padre José, na ordenação Episcopal Dom José. Mas sempre, um filho de Deus, com o coração de Jesus, para ter e ser instrumento do amor de Deus e de Jesus, pastor no meio do seu povo. Vamos entregá-lo, entregamos sim, com o coração ferido, com a momentânea separação. Mas entregamos, entregamos, cheios de esperança, de confiança, porque nos encontraremos todos no Senhor. Entregamos com alegria, porque os dons de Deus se realizaram muito fecundos, abundantes, na vida deste irmão. Com tanta beleza, com tanta dedicação. A igreja de Deus viva, que Ele recebeu, de Dom Mauro, para pastorear, é uma igreja que mostra a beleza de Deus, pela graça que Deus distribui nela. A igreja de Deus, que Ele pastoreou, e que quis simbolizar nessa catedral, com obras de arte da sua própria mão, quer dizer, da dedicação, do carinho, do capricho e da alegria, de poder fazer a família de Deus bela, a família de Deus verdadeira, já com sinais na terra, do que vai ser eternamente, no reino de Deus. Vinde, vendidos do meu Pai, para o reino, que vos foi preparado, desde o começo do mundo, desde a criação do mundo. Plano de Deus maravilhoso, que hoje nós contemplamos em Dom José Dorte de Oliveira, quando, na Eucaristia, o encomendamos ao Senhor, na busca e na espera da comum ressurreição. Nós também nos animamos, porque é, também neste momento, uma grande pregação do pastor. O pastor prega, não só com as palavras, o pastor prega com a vida. E uma vida consumida, uma vida entregue, uma vida doada, por amor, é a maior e grande pregação do pastor. Que Deus nosso Senhor, abençoe com toda a felicidade da visão do céu, e das belezas, que ele quis expressar um pouco com os meios da terra, mas que agora, liberto de todos os limites da terra, ele pode contemplar e se extasiar, na alegria do céu. Que esse irmão, possa também interceder. Porque o amor, jamais abandona o coração, daqueles que tem o amor de Deus. E o pastor que vai, jamais deixará, de ter no seu coração, o seu povo. Para interceder por ele, para também, para que esse possa fazer o caminho da felicidade, que também o pastor procurou. Que Deus nosso Senhor, o abençoe. Abençoe essa igreja, e a todos nós nos conforte com as palavras da fé. Que o Senhor nos faça, contemplando este dom de Deus, até o último momento, também colhermos, desse dom de Deus, a força da fé e da esperança, que nos leva a viver neste mundo, aquele amor, que tem como recompensa e fruto, a felicidade, que não tem fim. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que vos foi preparado, desde a criação do mundo. Assim diz nosso Senhor, venha José, venha José, bendito do meu Pai, para que possa estar no lugar, que o Pai te preparou, na comunhão de todos os santos. com São José, da sua devoção, com Nossa Senhora, da sua grande devoção, com todos os santos e santos irmãos e irmãs no céu, para o lugar que o Senhor preparou, para ti, para vós, desde a criação do mundo. Amém. Amém.